As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não há nada de errado nisso. O Inmetro fiscaliza produtos de consumo, como fósforo, chupeta, micro-ondas, urna não. Apesar disso, as urnas são testadas por laboratórios reconhecidos pelo Instituto. O sistema eletrônico de votação também pode ser inspecionado por instituições e por qualquer brasileiro maior de 18 anos no teste público de segurança. Então, as urnas têm sim qualidade certificada. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.